Esse é o Bando de Eleições, hoje com o jornalista Guilherme Codazzi, que é editor-chefe do jornal O Vale, comigo aqui na bancada e pela internet a socióloga e cientista política Dora Soares. Dora, a gente estava falando no segmento anterior dos vereadores, eu queria te ouvir sobre isso, a campanha para a vereança, muito se fala em renovar, teve a mudança da lei que o Guilherme estava citando, sobrou espaço em meio a pandemia, campanha para presidente, eleição americana, aumento do preço do arroz, falar dos novos vereadores que vêm aí. É, então, eu queria relembrar que eu considero essas eleições extremamente antidemocráticas, então, nós continuamos falando de indivíduos, nós, né, que seria um programa de governo, conhecer quais são as intenções do grupo a que pertence, porque ninguém governa sozinho aí, o Guilherme ressaltou a dificuldade que terão, que terá o executivo de lidar com essa câmara sem coligações, né, então, o que pode haver de mais misturar, mais amplo de partidos, uma maior gama de partidos e de indivíduos, então, nós estamos aqui dizendo que tipo de indivíduo, não há aí a situação que tem esse partido, o que ele está defendendo, né, nós estamos vendo se a pessoa é honesta, se a pessoa tem um histórico, se a pessoa é conhecida, então, de verdade, nós estamos votando em indivíduos, não necessariamente politizados com o seu histórico, porque aí, nas cidades menores aqui do Vale, o dono do supermercado, ou o cantor, ou enfim, o que aparece de alguma maneira é conhecido, não necessariamente por seu histórico político, que é o que a gente teria que estar defendendo nas eleições, né, já que vai administrar, vai legislar o público, vai fiscalizar, o papel fundamental do vereador é fiscalizar o executivo, né, se o orçamento está sendo realizado, enfim, esse papel do vereador, o que ele vai fazer, as pessoas não estão ainda, não tem isso claro, os vereadores fazem uma campanha personalista, vote em mim, meu amigo, eu vou fazer o possível por você, esquecendo que existe leis e limites na sua atuação, então, nós temos aí uma perspectiva de muita gente que já ser conhecida, né, muita gente que teria uma boa intenção não ser eleita, pela falta de tempo e de espaço e até de saber usar a mídia e uma eleição que não debate os programas de governo, que não debate os partidos, mas que está aí dizendo o nome de um, nome de outro, nome para vereador, nome para prefeito e aí, portanto, é um atraso para a democracia, um avanço para o coronelismo, né, discutimos quem vai nos salvar e não, que cidade queremos viver. Isso foi muito colocado de quem vai nos salvar e o personalismo na eleição de 2018, eleição majoritária, eu acho que isso foi um retrato da eleição. Guilherme, você acredita que esse personalismo ainda está muito forte na eleição municipal? As pessoas estão votando cada vez mais, mesmo no local, nas pessoas do que em qualquer programático, nos partidos? Como é que você está vendo essa eleição? Nicolini, eu acredito que sim e isso tem a ver até um pouco com a situação dos partidos políticos no Brasil, né. Nós tivemos ao longo dos últimos anos, mais intensamente após a deflagração da Operação Lava Jato, a impressão de que todos os partidos são iguais e que todos eles estavam envolvidos em esquemas de corrupção, existe essa ideia no imaginário coletivo do eleitor brasileiro. Então, eu acredito que cada vez menos o eleitor vota no partido, ele vota realmente cada vez mais na pessoa e isso tem a ver até com as campanhas. As campanhas são cada vez mais personalistas. A gente tem candidatos, inclusive, que usam esse mantra, né, vote em mim e não no meu partido. A gente tem visto isso aqui na nossa região. Então, eu acredito que esse personalismo vai continuar assim. Nós estamos evoluindo democraticamente ao invés de evoluir, Dora? Como é que você vê isso? É, eu considero sim esse personalismo que está cada vez para o governo federal, a essa campanha aí, esqueça do meu partido, vote em mim. Isso, para mim, é um atraso muito grande no processo democrático, né. Esse nivelamento por baixo na política de que nenhum político presta, nenhum partido presta. E isso destrói a ideia de um projeto de país, de um projeto de cidade. E deixa a política como um favor pessoal, que não é. É muito importante a gente lembrar que o público administra o dinheiro e o bem comum, que todos nós vivemos em sociedade por essas regras, para que a administração do que nós financiamos volte para nós como um bem comum, como uma garantia da nossa qualidade de vida. Então, nesse momento, nós temos aí a delicadeza de estar vivendo um vote em mim e esqueça que a democracia tem de projeto. É um momento muito delicado, sim. De atraso democrático. A Dora Soares é cientista política, segue conosco. O Guilherme Codazzi também do Jornal Vale. Eu vou dar mais uma paradinha agora, para a gente ver uma reportagem muito bacana, pois mais de um milhão de eleitores brasileiros declaram ter algum tipo de deficiência. Para garantir o direito de voto a todos, a Justiça Eleitoral planeja ações de acessibilidade. O Nicolau é cadeirante há 11 anos e, apesar da dificuldade de locomoção, nunca deixou de votar desde que perdeu o movimento das pernas. No local de votação, sempre contou com acessibilidade. Tem elevador, tem rampa, tem tudo acessível. Graças a Deus, tudo certo. Dos 147 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 15 de novembro, mais de 1 milhão e 100 mil declaram ter algum tipo de deficiência. Para garantir o direito de voto para todos, o Tribunal Regional Eleitoral sempre pensa na acessibilidade. As teclas das urnas eletrônicas, por exemplo, tem sistema Braille. A tecla central, que é a número 5, também tem uma marca ali para orientar os eleitores com deficiência visual. E também tem o fone de ouvido, que vai auxiliar ali esses deficientes visuais a se orientarem no momento da votação. O e-título, que é um aplicativo com a versão digital do título de eleitor, também facilita a vida de pessoas com deficiência. Na ferramenta, que pode ser baixada de forma gratuita, o eleitor pode consultar se o seu local de votação tem acessibilidade. Ele vai consultar ali no e-título e se ele fez o pedido para a Justiça Eleitoral para ser alocado numa sessão que é acessível, ele vai conseguir votar. O título digital ainda pode substituir a versão impressa do documento no dia da eleição desde que o eleitor tenha feito o cadastramento biométrico. Na versão mais atualizada, o e-título ainda passou a ter uma função nova. Nessas eleições, os eleitores podem justificar a ausência nas urnas pelo aplicativo, desde que estejam fora de sua cidade de votação. O Nicolau costuma usar apenas o RG na hora de votar, mas já está pensando em baixar o aplicativo. Com certeza vou baixar. Muito bom, né? Eu vou chegar lá, só abro o e-título e já era. Tá aí, ó, dicas importantes, uma bela reportagem de serviço sobre acessibilidade para as eleições, que é muito importante, já que infelizmente é esperado uma abstenção alta nessas eleições. Guilherme, agora as pessoas terem acesso, através de condições técnicas, para que deficiência possa votar, é importante. As pessoas têm acesso aos programas dos candidatos ou as pessoas não estão muito aí com os programas? Como é que você está analisando isso até aqui? Olha, eu acredito que nesse ponto os meios de comunicação, e na nossa região em especial a Band Vale e o Jornal Vale, têm dedicado bastante tempo e esforço para levar ao público o que os candidatos pensam, que eles propõem, seja por meio de debates, como a Band tem realizado e o Jornal Vale tem apoiado, sabatinas, entrevistas. Agora mesmo, por exemplo, estamos lançando o propostômetro no Jornal Vale, em que o eleitor tem, nos três maiores colégios eleitorais da nossa região, quais são as principais medidas que cada um dos candidatos propõe para temas importantes, como segurança, saúde, habitação e uma série de outros, geração de emprego. Então, há o acesso a essa informação. Eu acho que também a gente tem que cada vez mais instruir o eleitor para que ele seja consciente, busque informações sobre o seu candidato para que ele possa definir na urna eletrônica com consciência. Agora, programa de governo de partido, muito pouco, até porque eles querem cada vez mais a pessoa. E a gente falava aqui, até o nosso presidente da República está sem partido agora. É, exatamente. Pegando um gancho no que a Dora falou, sobre a personalização na política, a gente tem um exemplo máximo no nosso país, que é o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito pelo PSL em 2018. E como ele gosta de usar algumas analogias de relacionamento, ele se divorciou do PSL. Hoje ele não tem partido, tentou criar uma aliança pelo Brasil, não conseguiu. Então, ele hoje é um presidente sem partido. Mas o bolsonarismo, e isso é interessante observar, ele é um movimento suprapartidário. Então, o bolsonarista, ele vota mais numa ideia, numa indicação do presidente, num modelo novo que ele acredita estar personificado em Jair Bolsonaro, do que num número, numa sigla partidária, como acontece, por exemplo, com o lulismo. Então, eu vejo essa diferenciação entre esses dois movimentos. Agora, para a gente caminhar para o final, a Dora Soares está aqui com a gente, cientista política e socióloga. Até onde esse flaflu brasileiro interfere ainda, ao seu modo de ver, nessas eleições municipais? E até onde a eleição americana, que não se fala em outra coisa nos últimos três dias no Brasil, a não ser a eleição americana, que deve eleger Joe Biden como novo presidente, até onde isso interfere aqui? Na celebra doméstica, hein, Dora? Acho que interfere profundamente, principalmente dentro dessa perspectiva de que a democracia está sendo ameaçada. Primeiro, porque nas eleições americanas, o Trump já disse que vai reclamar, que vai questionar, que não importa muito, não respeita muito esse processo eleitoral, essa coisa personalista. que vem aí, como nós falamos, estamos aí com o presidente, que não se importa com o partido, que diz, sou eu. E aí, dentro dos partidos, esse movimento também de que é o indivíduo que importa, é a confiança pessoal que importa. Então, nós tivemos um processo que questionou a corrupção, um processo moralista em muitos momentos hipócrita, porque, efetivamente, você hoje não tem um combate à corrupção, não tem uma devolução do dinheiro, uma presidência aí ligada a questões muito delicadas, dos milicianos, do questão da lei para me proteger e não para ser exercida como um bem comum, como um direito, o desrespeito à Constituição. Então, nós temos aí um quadro muito delicado de desqualificação na política, nos partidos, de como se a política fosse basicamente por pessoas imorais ou desonestas, e que aí você vai encontrar um salvador, alguém aí, um indivíduo que mereça a sua qualificação, e a diluição dos partidos, de grupos que defendem projetos, e que isso aí é fundamental para a democracia. Você vai votar e alguém que parte de grupo, porque defende determinadas ideias. Perfeito, Dora. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao... Defendido, isso é autoritarismo, né? É, e eu acho importante, um assunto importante, daria um outro programa, mas o nosso tempo hoje está acabando. Eu queria agradecer demais a Dora Soares, que gentilmente nos atendeu. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Guilherme Codazzi, a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Dora, Nicolini, pessoal de casa. Boa noite a todos. Continue acompanhando a maior cobertura eleitoral aqui, na tela da Band. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri